Curso de Literatura, Montanha Mágica, de Thomas Mann. Nós estamos no capítulo intitulado Brincadeira de Mal Gosto, Viático, Hilaridade Interrompida. Respostas. A gente vai começar a responder desde a pergunta 6. Então a resposta para a pergunta, quer dizer, a pergunta 6 é a seguinte. É possível que tal coisa seja verdade? Lembre-se que a minha pergunta foi bem explicada, né? Então, se não está fresco, seria interessante reassistir o vídeo da pergunta. Então, basicamente, é possível que a alma dite os estados do corpo de forma a... Não só o estado do corpo, então, por exemplo, ah, eu estou com medo, eu começo a tremer, né? Eu levei um susto, o sangue sai do meu rosto e eu fico pálido. É possível que os estados do espírito vão mais longe? Pense nas seguintes possibilidades. É possível, por exemplo, que uma pessoa que tem câncer, porque ela tem muita força de vontade, porque o espírito dela é muito saudável, ela consiga de alguma forma impor a sua vontade ao câncer e de alguma forma se curar, não estou dizendo, usando talvez remédios, mas é possível que haja essa força? Essa é a pergunta, né? Mais uma coisa, é possível que a mesma pessoa, desculpe, não a mesma pessoa, que pessoas diferentes sofrendo, como é que eu posso dizer, machucados, né? Sendo machucadas da mesma forma e, digamos assim, tendo, só para a nossa hipótese, tendo o mesmo corpo, a mesma estrutura, então a pessoa, uma pessoa tem bastante músculo, a outra pessoa tem bastante músculo, é possível que essas duas pessoas, né? Vamos supor, gêmeos idênticos, né? Os dois vão para a academia e ficam na academia o mesmo tanto, né? Então, é possível que essas duas pessoas, sofrendo um tipo de lesão, um tipo, alguém machucando-as, né? Sei lá, dando um tiro nelas. É possível que uma, tendo o espírito forte, consiga sobreviver? E a outra, tendo o espírito fraco, consiga, não consiga sobreviver? É possível que uma alma doente, ela estenda a sua doença ao corpo, de forma a cruzar a linha da depressão? Não é só a depressão, então... Olha... Parece que sim, né? Parece que sim. Eu não sei, é claro que eu não sei qual que é o... Qual que é o... Como é que se diz? Qual que é a dosagem disso, né? Então, por exemplo, não me parece que se eu tiver um câncer aqui, eu vou me concentrar... Jogar o câncer pra fora, eu acho que aí eu tô indo demais, talvez, né? Mas eu tô dizendo... Eu só tô dizendo que eu não sei. Só que pense nesse caso. Eu falei no caso da ferida, né? Você vê, por exemplo, pessoas... Sei lá. Tem uma cena de um filme sul-coreano chamado Old Boy, ok? Então, está aí pra você uma dica, ainda não é tarefa, né? Talvez se torne tarefa no final. Então, é uma dica Old Boy, é um filme de 2003. Não assista a versão americana. A versão americana, embora seja ok, eu acho que foi até o Spike Lee que fez a versão americana. Então, é um diretor ok, né? Mas a edição sul-coreana é muito melhor. A versão sul-coreana é muito melhor. Então, tem uma cena interessante que ele tem um cara lá e ele tá brigando com um monte de gente, né? Uma cena quase surreal, assim, né? Ele tá brigando com um corredor cheio de pessoas, né? A propósito, diferentemente dos filmes de Hollywood, ele não briga com glamour, né? Então, tem uma hora que ele tá cansado, mas ele continua brigando, brigando. E chega uma determinada cena que alguém enfia uma faca nas costas dele e ele cai, né? E aí os caras... Ó, finalmente, né? Mas de repente o cara levanta com a faca nas costas mesmo e continua a brigar, né? Eu não sei, mas pra mim parece muito... Muito... Como é que eu posso dizer? Muito crível que uma outra pessoa que não tivesse aquela energia, aquela força moral que ele tem cairia ali, não levantaria e talvez morresse, logo morresse por causa daquele ferimento, né? Outro caso na vida, né? Quando uma pessoa está morrendo, a gente vê em filmes e a gente acredita isso, parece ser a verdade mesmo. O cara tá morrendo e aí a outra pessoa fala não desista. Não ande pra luz, né? Não desista. Resista. Resista. Espera mais um pouco. O socorro vai chegando e parece que a pessoa por uma força de vontade ela consegue impor ao corpo. Pense. Se a gente encara o corpo como um mero processo mecânico, como assim que eu vou impor? Tem ali um furo, tá saindo sangue por aquele furo e pronto, acabou. Não tem. Quando acabar o sangue necessário, eu morro, né? Perceba que esses exemplos, eles fazem a gente pensar numa... no momento em que a gente cruza essa linha entre a alma ou a mente sendo essa coisa feita só de mente e o corpo é como se fosse o nosso robozinho, né? O corpo é mecânico. O corpo não tem nada a ver com o que a gente... com o que a mente pensa. O máximo que a mente pode fazer é estragar o corpo, né? Então, não é que ela mude a configuração do corpo nessa visão geral, que é a visão normal que as pessoas têm. Não é que a mente mude a configuração do corpo. Eu, sei lá, coloco o meu braço num lugar e decepa o meu braço, né? Mas não nesses exemplos que eu estou te dando. Nesses exemplos que eu estou te dando, a barreira entre um corpo mecânico, meramente mecânico e a vontade, ela começa a se tornar não muito nítida. Ela começa a se tornar... a gente não sabe direito onde que está o limite, né? Repare, eu te dei alguns exemplos e o narrador está dizendo isso. O narrador está dizendo, olha, você... você... vive numa sociedade onde ninguém responde a pergunta por quê e porque você vive nessa sociedade e o teu próprio corpo sente, né? Mais um exemplo pra você. Homem quando se aposenta. Eu digo homem porque o homem tem essa tendência enorme de ser muito focado, né? Eu tenho alunos que eu acho uma coisa incrível. Eu acho uma coisa assim... Eu quero ter a energia que esses caras têm, né? Eu tenho um aluno que ele é diretor de uma empresa... é diretor do... da empresa... de uma multinacional aqui no Brasil, né? E aí o cara chega aos absurdos de... de dormir duas horas por noite durante meses, né? Então ele impõe a sua vontade ao corpo dele. Se eu faço isso... Eu tento fazer isso. Pode ver que às vezes eu venho aqui... Não sei se você repara. Às vezes eu venho aqui e eu meio que dou umas avoadas, assim, porque eu tenho um pouquinho de sono. Porque eu dormi só cinco horas. É certo? É... Bom, ele impõe a vontade no corpo, né? E aí um cara desse se aposenta e aí morre. Né? Olha, Deus me livre. Não tô gorando contra o meu aluno, né? Mas a gente vê que é muito frequente, né? O cara se aposenta e morre. E aí as pessoas interpretam isso como? Ora, ele gastou toda a energia do corpo, então o corpo dele é uma máquina, como se você fosse pegando a bateria lá. Pegou, 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 usou muito bateria, né? E aí depois ele gastou tanto que danificou o corpo. E quando ele para ele sente tudo aquilo, toda aquela... tudo aquilo que ele tinha usado e acaba morrendo, né? Então, ainda assim a gente tá vendo o corpo como máquina. Mas a minha pergunta é é possível que não? É possível que se esse meu aluno que tem uma força de vontade tremenda, é possível que se ele continuar trabalhando até o resto da vida dele, é possível que ele consiga viver o mesmo tanto? Ou talvez até mais que ele viveria descansando? ou seja, a vontade dele consegue se impor ao corpo de forma a dar mais vida pra o corpo. Não só vida de alegria, né? Olha como eu estou aqui esperto fazendo as coisas, mas vida de ter uma longa vida. Essa é a pergunta. E é incrível porque a resposta parece que sim. Repare, eu não estou pedindo pra você ver pesquisas, eu não estou pedindo se você, por exemplo, é médico, porque você vê o que foi provado. Pode até ver isso, né? Mas como subordinada essa questão. Pensa essa questão pessoalmente, né? E parece que sim. Novamente, a medida de tudo isso é um grande mistério, né? A medida de tudo isso é um grande mistério, mas parece que há essa linha. bom, bom, e aí se a gente começar a perseguir essa questão, as consequências são, sei lá, quase escabrosas, né? Isso significa que se eu tiver em paz com a minha mente, e se eu tiver o meu ser todo articulado e centrado, eu vou viver mais que um cara que, sei lá, come só alface e vai pra academia todo dia e... só que tem a mente doente. Será? Né? Qual é a medida de tudo isso? Não sabemos a medida, mas pelo menos a resposta está aí, né? E aí tem coisas estranhas também, né? Por exemplo, comente até se você tiver algum caso, mas eu tinha um avô que ele vivia bem feliz comendo muita gordura e muito açúcar, né? Um dos pratos favoritos dele era pegar o pescoço da galinha cheio de sangue, ferver e comer aquilo com pão e mel, né? E doce todo o tempo. E... ele... estava tudo bem. Aí, de repente, ele foi pro médico e a gente teve que começar a controlar ele. Pode ter sido coincidência, mas parece que a saúde dele foi decaindo, ele foi definindo. Quanto mais a gente cobrava pra que ele cobrasse, pra ele cuidasse da saúde, vô, não coma esse doce aí, você já comeu doce hoje, vô. Você já comeu mais doce, vô. Parece que estava o efeito contrário, né? É claro que pode ser... Não. Essa doença estava latente nele. Você pode falar, não, ele de um jeito ou de outro iria ir envelhecendo, mas parece que ele tinha uma felicidade ali de fazer ele comer tudo que ele queria comer que sustentava a saúde dele. Isso é estranho, é bem estranho. Mas é essa a impressão que dá. Então, esse é o convite que eu deixo pra esse vídeo aqui. Esse vídeo vai responder só essa pergunta, né? Pense nesses casos. Pense o que é você, por exemplo, estar gripado e você deitar e falar não posso conversar e em outro caso você está gripado e fala mas vamos lá, a vida continua. Ah, tô com dor de cabeça, tô com dor de cabeça, mas vamos lá. Pense nesses limites. E eu não sei, talvez você esteja muito à frente de mim, mas não precisa buscar resposta. Não precisa buscar resposta, só coloque o problema pra você. só pra gente no mínimo tirar essa linha muito bem delineada que se coloca, a mente é o que controla, que tem vontade e o corpo é mecânico, só pra gente tirar essa linha que querendo ou não acaba sendo ingênua pra todos os aspectos que a gente viu. Só tirar essa linha já é um grande um grande avanço.